São chamadas bibliotecas de castas e estão instaladas em zonas de climas diferentes na região do Douro, em Portugal. O projeto foi criado pela produtora de vinhos Simington Family State. Nas vinhas experimentais investiga-se o comportamento das castas de uvas e a capacidade de resistência à seca e ao tempo quente, consequências das alterações climáticas. Se conhecermos bem as respostas das castas a estes tipos de stress ambientais, por um lado podemos entender melhor o impacto das alterações, por outro lado também podemos procurar formas de contornar alguns dos efeitos nocivos que possam vir a fazer sentido. As bibliotecas de castas têm como objetivo preservar o património genético. Além disso, os responsáveis desta produtora têm três grandes áreas de intervenção. A primeira é adaptar as alterações que sem dúvida já estão a acontecer e que vão, infelizmente, piorar. A segunda área é de reduzir o nosso contributo ao problema, de reduzir as nossas emissões. E a terceira área é de falar e usar a nossa voz e a nossa plataforma para chamar a atenção a este problema. Este projeto faz parte de uma estratégia de investigação da empresa que integra um consórcio de 11 parceiros de Portugal, Espanha, Itália, França e Reino Unido.